Fala pessoal, tudo bem? Vamos lá, essa é a aula mais curtinha de todas. Esse aqui é o arquivo base, o arquivo de exemplo que a gente vai usar para fazer a nossa primeira realidade aumentada. Daniel, precisa ser esse mesmo arquivo? Não pode ser um arquivo SketchUp que eu tenho? Pode. Limitações, tem que ter até 50 MB. Esse exemplo, ele tem 34 MB, ok? 34 MB, é um arquivo aqui de maquete, os créditos também vou deixar na descrição e é ele que a gente vai fazer a realidade aumentada dele. Lembrando uma coisinha para vocês, caprichem, se vocês estiverem usando mapas, texturas no seu SketchUp, caprichem na textura. Se tiver algum material de vidro que você pode colocar opacidade aqui no SketchUp, coloque. Por quê? Porque o AirMedia entende a opacidade e as texturas vindas do SketchUp. Então, quanto mais bonitinho, seja a modelagem, as texturas, seamless, tiver o seu modelo, mais bonitinho, mais corretinho vai ficar na hora que for visualizado em realidade aumentada. Tá bom? Aqui já está o arquivo pronto, a aula é curta. Olha só, carregamos o arquivo, a gente vai vir aqui em cima, em exportar, nós vamos dar um nome aqui, lembrando que aqui o seu plugin já deve estar ativado de acordo com o que foi ensinado na aula passada, e aqui eu vou dar um nome, maquete, maquete em RA. Evitem usar, ser cedilha, sabe, os caracteres especiais, pode ser que dê algum problema, tá? Então, aqui, maquete em RA, e vou clicar em exportar. Ele vai começar a exportar, e olha só, ele está começando a fazer a exportação. O que vai acontecer? Ele já está exportando lá para o nosso Studio AirMedia, ou seja, você tem que estar com o Studio AirMedia aberto, né, e logado, tá? Ele vai demorar de acordo com o processador do seu computador, a sua internet, tá bom? E ele vai começar a fazer essa mudança, né, essa transferência. Ou seja, ele está interpretando aí, calculando o seu arquivo de SketchUp, indo para o ambiente de realidade aumentada, ok? Vamos aguardar. Na hora que terminou, ele vai dar aqui a mensagem, AirMedia Extension Export Successful, ou seja, deu tudo certo, tá? Deu tudo certo, a gente dá ok. E agora, a gente vai lá para o nosso AirMedia Studio. Como a gente sabe se chegou aqui? Bem, a gente vai vir aqui, ó, em Assets Manager. Assets, são todos os elementos que vão compor um projeto, tá? Então, o que é um Assets? É um modelo 3D, é um vídeo, é um botão, é um áudio MP3, tá? Então, aqui, olha, no nosso AirMedia, é o nosso gerenciador de Assets. Clica uma vez nele, vamos aguardar, e pronto, ó, tá aqui, ó, maquete em RA. Ele conseguiu, deu tudo certinho, tá? Se eu clicar uma vez aqui em cima dele, ele vai mostrar um preview aqui, olha só. Cada Assets que nós vamos inserindo aqui no ambiente da AirMedia, né, nós podemos observá-lo. Existem várias outras coisinhas que vão ser explicadas, tá, numa próxima aula. Mas, ele está aqui, tá? Ele vai começar a carregar. Isso aqui é até interessante para você ver se na importação veio tudo certinho, tá? Existem alguns modos de visualização, aqui a gente deixa em padrão o realístico, apesar de que aqui, como a gente não usou nada em Baked, nada em Max, só está usando as mesmas texturas, a gente pode vir aqui e clicar em Simple, tá? Vamos aguardar ele carregar. Ele pode demorar mais ou menos de acordo com a internet que vocês têm, tá? Ele vai aqui carregando. Pronto, olha só, pessoal. Está aqui, ó. Está vendo só? E você, com o mouse, você já pode observar. Então, olha, mover, tá? Isso aqui é só um preview, tá? Isso aqui não é nenhum projeto ainda montado. E vou aproveitar que eu já estou aqui e vou falar para vocês. Lembra que eu comentei na aula 1 sobre a questão do QR Code? Se eu clicar aqui, ele vai gerar um QR Code. Que se você quiser testar lá no seu aplicativo, lembra lá? Que tem o link do QR Code, você pode clicar aqui. Ele vai pedir para fazer um download e você já vai poder testar. Lembrando que, nesse caso, a gente vai precisar usar o logo da Hermídia. Mas não vamos fazer isso agora. Só estou dizendo para vocês que tem como fazer isso. Tem como testar parte do seu projeto de RA, tá? Enquanto ele não testar definitivo. Deu certo aqui, pessoal? Voltamos aqui, ó. Clica no logo da Hermídia. E a próxima aula vai ser realmente a criação do projeto. Que vai vir aqui em Create, tá bom? Uma aula curta, tá? Mas agora já no ambiente da Hermídia Estúdio para a gente finalizar o nosso projeto de realidade aumentada. Tá bom? É isso aí. Até a próxima aula. Valeu! Tchau, tchau.